Eu tô aqui na Só Multas pra falar com você que tá preocupado com a sua CNH. A Só Multas é uma empresa especializada, eu vou até ler a relação aqui, ó. Em recursos de multas, defesa de autuação, lei seca, recursos de processo administrativo e recursos de CNH provisória. Agora, você que tem o seu veículo como meio de sobrevivência, precisa dele pra trabalhar e ganhar dinheiro, conte com eles. É isso mesmo. Nós somos especialistas nesse processo. Nós podemos te auxiliar na pontuação, caçação, lei seca. Então, nós temos aqui uma equipe treinada e especializada no trânsito pra te atender. E a cada 10 multas, nós temos o sucesso, o deferimento em 8. Então, isso significa que 80% nós conseguimos deferimento, sucesso. Olha aí, agora você que tem muita multa e acha que não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Entre em contato com eles, tem uma equipe aqui pra te auxiliar da melhor forma. O endereço? Rua Clélia 800. Nós também podemos te atender pelo WhatsApp. 27 70 50 21. Só multas.